MÚSICA Porque sei que tenho subs fenomenais E que estão sempre aí comigo Vamos embora Este é o início de uma série Que eu penso que vai ser Muito boa de acompanhar Muito boa de fazer Vai-me dar prazer imenso Porque está-me a dar muito prazer Jogar para o Evolution Soccer E vocês Espero que tenham o mesmo prazer A vermos jogar E vamos evoluir Vamos evoluir juntos Com as vossas dicas nos comentários Com o vosso apoio Isto tem tudo muito mais graça Vamos embora No último episódio Vocês lembram-se Que o Silvio empatou a um Em casa do Vitória de Guimarães Que ainda temos por nome Vesicutão Mas o que é que vai acontecer? O Silvio vai fazer aqui Um parágrafo Ou um parênteses Como vocês quiserem E falar sobre isso Brevemente Vamos ter as equipas Todas oficiais Acho eu Que há essa possibilidade Já vários inscritos Me falaram nos comentários Que há um update Um Option File Para pôr na PS4 Com os dados Todos certinhos Das equipas Da Liga Portuguesa Mas não sei Se isso implica Fazer uma nova Liga Ou não Mas não interessa Assim que esse update Esteja disponível Assim que esse update Estiver pronto O Silvio vai pesquisar Sobre essa situação Já hoje Vou pesquisar um pouco E nos próximos episódios Iremos ter os plantéis Atualizados Com os nomes certos Que é bem mais porreiro Entretanto Até lá Vamos tentando Cifrar As mesmas equipas Entretanto Mais um entretanto Porque é importante O Silvio depois Daquele resultado Do 1-1 Com o Guimarães Fez mais dois jogos Em que vou A casa do Yellow Green Que eu penso Que seja Uma das duas equipas Que subiu De divisão Das duas não Uma das três equipas De divisão Não sei Decifiram vocês Se souberem qual é Eu sei que já ouvi Pessoal A escrever nos comentários O nome O nome Das equipas todas Traduzidos O Silvio agora Não se recorda Da Ascent Core Bem não interessa Passando ao segundo jogo Que eu fiz No modo offline Que vocês não viram a fazer O Silvio é derrotado E derrotado Por uma equipa Do seu nome Rovanesh Rovanesh Que é o Riuavo E o Riuavo Muito forte Tive muita dificuldade Para um jogo O Silvio deu tudo E eu não consegui Nada, nada melhor Do que este 2-0 Porque O Riuavo é de facto Uma equipa forte E o Silvio como sabem Está a jogar no modo estrela E vai continuar Já decidi Que vou continuar Nesse modo Entretanto O que é que temos a seguir Um derby Derby Esse Pelo título Vocês já tinham reparado Claro Derby O primeiro jogo O primeiro derby No canal O primeiro derby Do PS 2016 No canal Vamos ver o que é que dá A Taça de Portugal É a primeira eliminatória Que vamos jogar A segunda ronda Da Taça de Portugal Benfica Sport Em casa do Benfica E vamos ver o que é que dá Este é o jogo Deste episódio Amigos O Silvio Muitos de vocês pediram O Silvio se traz Um bocadinho dos jogos Amigos O Silvio vai vos trazer sempre Um jogo completo Em cada episódio Eu vou passar sim À frente E vou vos trazer sempre Todas as informações No início dos episódios Tudo o que eu fizerem off Vocês vão saber Da minha boca Resumidamente E vou trazer sempre Um joguinho Pelo menos Um a dois jogos Por episódio Neste que eu já estou Aqui a falar Pelos cotovelos Dificilmente já vão conseguir Trazer dois Não sei Pois logo se vê Sistema com as definições Gerais Deixa cá ver Está aqui estrela 10 minutos Depois de 10 minutos Jogou os dois jogos Com mais tempo Mas agora vou reduzir Pelo menos para 9 9, 9, 9, 9 Duração Isto é o tempo Do jogo todo O tempo do jogo todo Divide-se em 4 minutos E meio cada parte Será? Acho que é amigos Não acho que não seja 9 minutos cada parte É impossível que seja Mas não interessa Vou deixar 9 minutinhos Que está bem bom Vamos arrancar Está tudo dito aqui Em termos de equipa Vocês vão já se aperceber A situação Como é que está Como é que não está O Silvio esteve a pesquisar Esteve a entretida Abriu o plano de jogo Estive ali Uma hora Sei lá À volta A mexer com a equipa A perceber Que isto tem várias coisas Que o Silvio Como sabem Já não joga pés Mesmo a sério Há bastantes anos E estava por fora Aqui dos menus Então estive aqui A tentar perceber Que temos aqui Várias táticas Que nós podemos mudar Durante o jogo Temos aqui Tática número 1 Que é que normalmente Entramos ofensivo Para este jogo Vocês vão entrar Com a tática defensiva Que é a número 2 Com uma equipa Bem mais recuada Bem mais na contenção A jogar no contra-ataque É isso que vamos tentar fazer Contra uma equipa Que é muito superior À nossa E temos também aqui A nossa terceira tática Que é personalizada Que é uma tática Muito mais ofensiva Com 3 defesas 5 médios E 2 avançados Uma tática Com mais presença No make-up E com Claro Mais propensão Para o ataque O Silvio vai Iniciar este jogo Com a tática número 2 Com esta equipa Sim Arcas Castledines São dois médios ofensivos Amigos Que o Silvio estava Andava a jogar Com a mesa médio centro Depois andava E pesquisar a melhor equipa Também descobri Que jogamos Com um defesa esquerdo Que não é defesa esquerdo Vocês carregarem aqui no triângulo Ele é médio centro Não sei Ele já está assim Desde o início Tem jogado bem O Silvio manteve Não tenho também assim Nada de melhor No banco Para substituir De resto O George é um pouco de lento O defesa direito Que é um pouco lento Mas tem muita qualidade Posse É forte fisicamente E vocês vão se perceber Que é um bom jogador Para o futuro O que é que nós temos aqui mais Meio campo Meio campo Este é o médio direito Ok Deixa eu ver aqui Não temos disponibilidade Não tenho ninguém Ok Redmond Este é o meu médio esquerdo O meu médio direito Eu tenho aqui neste momento Outro médio direito Que não é um médio centro Se calhar Vou jogar Com Pois não é bem isto Que eu queria Redmond Redmond É um médio ofensivo Com qualidade Temos aqui também O Rice Que também é um bom jogador Por exemplo Se se pode aqui Avançar aqui um pouco mais Não Eu não quero avançar o Rice Quero avançar o Redmond Não o pôr com o médio ofensivo Mas Vou colocar aqui um bocadinho mais Este que será um bocadinho mais Para a direita O Etich Que é o nosso médio defensivo Muito forte Em termos de Suplentes Vamos levar Este aqui Eu tenho reparado Amigos Que o Iankov É bom Temos 71 de overall Mas ele é muito lento E O pace Conta aqui também Ok amigos Conta Parece que não Mas conta Este Jarvis Que é muito rápido Você vai tentar apostar Mais nesta cara Eu estou a fazer isto porquê? Tirado Ao feedback que eu tenho Dos dois jogos passados E tenho reparado Reparei com mais atenção Na equipa Nos jogadores Que constitui E além disso O Celso também está a fazer outro Tem outro Master League Que às vezes Outro Master League por fora Para não mexer neste Para não avançar muitos jogos Para estudar melhor também A mesma própria equipa Já O Celso está mais dentro da situação Graças a esse Master League Que tenho Sem ser a gravar Para ter uma noção Diferente Da nossa equipa Vamos embora amigos Para o primeiro jogo Para o primeiro derby Também Aqui em PES Master League Obrigado a todos Pelo vosso feedback Não se esqueçam De deixar aquele like O Celso sabe Que falou já bastante No início deste vídeo Antes de irmos direto ao jogo Mas acho importante Dar-vos esse feedback Digam-lhes se vocês gostam Que o Celso fala assim convosco Num género de vlog Com uma janelinha pequenina Mas em género de vlog Vou explicar-vos as situações Que acho que é interessante Para quem segue realmente a série E quem está a gostar desta série Tanto quanto o Celso Está a gostar de agravar Vamos embora Sporting Benfica E o Celso vai ver Se não sai daqui Com uma cava azada Nós temos que ter a noção Que isto é Sporting Benfica Mas em campo Estão duas equipas Com níveis bastante diferentes Isto porque o Benfica tem Uma equipa A equipa oficial do Benfica E que tem muito mais Alvaral Que a minha No entanto O Celso vai tentar Dar o Melhor Disso não tenham dúvidas Aquela concentraçãozinha Que vocês já sabem Que o Celso perde o sempre Que às vezes posso Estar mais para lado Mas isso faz com que Eu melhore muito Muito o meu jogo E está Eliseu Com a bola A bola para Lima Lima para trás Ainda está Lima no campo Isso com aquele patch Vamos resolver Vamos trazer as contratações Mitroglu No caso do Benfica Por exemplo Ruiz e Gutierrez No caso do Sporting No Porto Outros estantes Com o update Vamos trazer essas Novidades Que o PSB merece E vai Sálvio Sálvio que está aluginado Na vida real Aqui joga Que se farta Ou que parece Deixa Isso Vai buscar a bola Cacaldain Cuidado Bem jogado Isso Olha Cacaldain Bom jogador Vocês vão se perceber Que ele é Um bom jogador Claro Mas não tem velocidade Para estes bichos Bora Logo aqui Isso Ah Come on Desenso Fecha 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 O empate O empate O empate é bom Mas o problema É que este jogo Vai ter que ser decidido Dentro dos 20 minutos Ou no prolongamento Ou mesmo em penaltis Vai ter que haver um vencedor Neste jogo Bora Deixa Isso Passa uma bola Que eu gosto Isso Bem jogados Muito as mãos E tudo Sou muito rápido É Mesh Rice Tá tal primeiro É inevitável Amigo Aqui não dava mesmo Para fazer melhor Ele tentou beijar o símbolo Mas beijou Foi o símbolo Da Adidas Vejam a jogada Amigo É daquelas jogadas Que Aqui A pressão Foi efetiva Mas Ele livrou-se muito bem É um passe Fenomenal Depois O defesa Tá nas Costas Do avançado Nada podia fazer Para evitar É o mais normal Amigo É o normal Que sejamos eliminados Pelo Benfica É uma diferença Muito grande E ainda nisso Nós estamos a jogar Numa dificuldade Também Que não permite Que uma equipa Que dificilmente Permite Permite uma equipa Fraca Como a minha Em relação Ao Benfica De ganho Vamos ver Vamos ver O Silvio vai tentar Aí a Maxi Sério Pode escambar E eu não queria Isso Bem jogado Anda Arcas Anda Cruze isso Vem Para o tapete De canto Vamos ver Se conseguimos Surpreender Numa bola parada Amigo Não sei Vai tentar Ainda anda aqui A estudar Como é que Bater melhor Os cantos Também não estou Muito perito Nesta situação Eu não consegui Acho Ai 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 Deixa Isso Ora Anda Que a salveira Redmondes Ai Defendiu Oh my god E a falta Pois é A falta A entrada A área A área A área A área A área Para a área A área Nem me parecia Que ele tinha dado Uma sarrafada Exatamente aqui Amigos Que a subia dela E como é que vais Bater isto Amigos Com força Não tenho força Amigos Não está a fazer Um arco Maluco Sei lá Se calhar ainda Sai daqui Um golo Né Nunca se sabe Amigos Se não tentarmos Nunca sabemos Né Estilo vai tentar Foi juntinho Ao posto É sim É sim É sim Só que a barreira Está lá O arco Tem que ser Maior Não sei Se calhar Tentava por cima Né Não sei se o Castaldain Tinha habilidade Para isso Se rematar Sem força Para o lado Do Júlio César Provavelmente Aí Viram A capacidade física Com o jogador A diferença Isso Bem jogado Anda Silvio Bora Arcas Arcas com a bola Ah Aquele não se desmarcou Ah Salve Para de correr 40 minutos Ainda falta Bora 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 Deixa a bola Deixa a bola Deixa a bola Está bem Então Come on Estão a ver A facilidade Facilidade Como eles marcam golos Come on Não podia fazer nada Mais um lance Não podia fazer nada Uma bola que sai de trás Para um ar Bola na cabeça Gol Como o guarda-redes É quase como não estivesse lá Bem Bora Vamos passar a tática Ofensiva Neste momento Vamos a perder Por 2-0 E oficialmente A coisa vai melhorar Amigos Mas se vai tentar Lutar pelo jogo Até ao fim Mesmo que isso Implique levar Mais golos Ou sofrer Mais golos Fecha Aí ele viu Uma luta física No ar Amigos Espetacular Espetacular O jogo está muito bom O jogo está muito bom E os seus diversos Gostam muito de jogar Modo Esta vertente offline Do PES 2016 Master League Não sei Já Eu tenho jogado Os PES Mesmo não Nem sempre comprando Tenho sempre jogado E não tenho dúvidas Que este é o melhor De há muitos anos Para cá Não tenho dúvidas Bora E já se joga E já se joga Neste segundo tempo E já se joga neste segundo tempo Já está aqui o outro sozinho Já está aqui o outro sozinho O espaço É perigoso Oh my god Está de frente para o golo Ui Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Vejam amigos Vejam Buracos né Uma sorte Ali um ressato Eles aqui ameaçou Tirou completamente O número 3 Do nosso vacilo Da frente Olha olha Passa para ele Sabia que isto ia Entrar em escalabro Mas eu queria-vos trazer Este jogo Eu queria-vos trazer Este jogo Anyway Ah oh Benfica Já ganhaste o jogo Agora tira o pé Do acelerador Agora vais o que? Queres fazer o que? Marcar uns 6 ou 7? Eu noto uma grande diferença Por exemplo Nas equipas De 3 estrelas Para equipas de 4 estrelas Estão a ver a diferença Equipas de 2 estrelas e meia Aquelas mais fraguinhas São aquelas equipas Que se consegue ganhar A diferença De De skill Sente-se Na dificuldade A diferença de skill Sente-se A cada jogo Isso é um aspecto Muito positivo Que este jogo tem Até a reação O jogador Não? Ai oh Luizão Vai-se mandar para o chão Ah Acerto Os jogos não são As temporadas Não são feitas Vitórias Nós vamos já ser eliminados Da taça de Portugal E vão ser eliminados Por quem? Pelo Benfica Que tem uma equipe Para cuidar Que bicho Mantenha os mesmos Onze jogadores em campo Isola o colega Com este passo Fecha 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 Olha aqui Para isso Fazer uma pressão Mesmo diabólica Amigos Vem jogar Bora 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 Vou reduzir isto Vou reduzir isto Já está Já está Já está Bora Bora Eu estou aqui Está maluco Ele não dá Grande passo Aqui de Minandinho Bola para Arcas Arcas Aqui a fazer Uma excelente assistência Em Minandinho Que é um excelente avançado E vocês vão se aperceber isso Com o desenrolar dos jogos A gente está a primeira substituição Sai Redmond Entrou Xanone Xanone Amigos Se eles pôs Substituições automáticas Flexíveis Mas estamos no meu De 69 Vocês podem as fazer À mesma Por mim próprio Só que eu tenho a opção Tipo Se O meu treinador Adjunto Vá Achar que está um jogador Por exemplo Redmond Estava mesmo Sem barra já Um jogador muito cansado Ele substitui Tenho bons jogadores No banco Trago sempre os melhores Para ter Já com esse cuidado Deixa eu ver aqui O que é que se consegue fazer Tenho aqui outro médio O que é que se pode fazer Vamos tentar atacar mais Vamos tentar ir para cima deles Meter esta tática O 3-5-2 Não perdemos nada Não perdemos nada Vamos tentar E vocês vão Aqui também ter Uma noção Este está a sugestão Tem aqui o Mantiense Mantiense 67 Onde é que ele está 67 Este aqui é Médio direito Este é Médio ofensivo O Vrani É o nosso Médio centro Exatamente Fica aqui Com o Etich Vamos subir também Aqui um bocadinho Para não estar Um buraco No meio campo A defesa Fica assim Não tenho nada Que saber O que é que podemos fazer mais Temos instituições O Arcas É 69 A frente Vamos para o Jarvis Experimentar o Jarvis Aquele avançado Que eu estava a dizer Que é rapidíssimo Equipamentos Nas estatísticas E vamos ver O que é que dá Amigos Vamos ver o que é que dá 70 minutos 3 a 1 Olha, olha, olha Vai ser o O número de redes Isso Bora seus Acredita Acredita Se tu tens que acreditar Mais que eles E o guarda-redes Não vem à bola Oh my god Eu não acredito nisto Eu não acredito nisto O que é que o guarda-redes Está a fazer Zés Por favor Vai-te a lixar Gatinha Está a dar para quem Aí Oh George O meu Fui Zé Zés Já foi tarde 4 a 1 Não vais fazer nada 70 e 10 minutos Não sei mesmo Vamos desistir Vá Slice Uh, e lá E os carrinhos Oh Eliseu Nossa, queres que eu Te parto uma perna Oh, não é Lá disto Mas não levas Ah, não levas Olha, olha, olha E vai Eliseu outra vez Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, e vai pintar-me outra vez Este gajo Este homem Eu tenho que fazer isto Eu tenho que fazer isto Tem Ela não tinha que fazer isto O gráfico Nas replays É fenomenal Fenomenal 5 a 1 Oh my god Ah, agora que eu não tenho defesas Agora vai ser sempre para abrir Quisesse ir para a frente Se eles E o Benfica Não para César Pinto Vem todos para a frente Meu, peço que estão perdidos Meu, estão malucos? Ah Olha aqui Chores Ai, que sarrafada Os peço que estão perdidos Isto também é um exigir, né? Olha aí, meu Ai, é o Luizão, meu Sai daqui, Chores Sai, vai, vai, vai Bora, bora, bora Matias Ai, que defesa, meu Também já o Luizão Já fez duas, três defesas Já podia ser outro resultado, amigos Não podia Ah, não brinquei com a minha face Vem, 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 vem Acertei na baliza Matias Oh my god Eu risquei, eu risquei E agora Ai, é na bola, meu Oh my god Só a árbitro Está muito a comprar Já tem jogo ganho Veja lá isso Pegou uma nurse Olha aí Sai daqui Isso Isso Bem jogado, Silvio Tenho mais gente Dá para trabalhar de outra maneira Olha, passou para este Oh meu Deus Oh meu Deus É que se olha certo Avança pela esquerda Mas os companheiros Parecem não agredirar do lance Vai marcar a falta Vai marcar a falta Irã Isso 5 minutos de compensação Assinalares na placa Vá fora de jogo Bora Bora Olha que remato é este Oh mantinça Não estás maluco Ai meu Deus Olha a pressão destes homens Olha a pressão destes homens Peço de não perder Não, não levas Não, não levas Ah Vai me dar amarelo E o Lima está em recuperação Está fora do campo Isso Isso Olha aí Luizão Deixa passar uma Deixa O Silas arriscou E quando arriscai Ele veio de dois golos Estava 3-1 Amigos É assim mesmo É assim mesmo Os jogos É 5-1 Mas isso é irrelevante Nós íamos perder E íamos Né Como vocês podem ver Fiz nove remates Eles fizeram seis A eficácia É extrema Não sei O que é que dizem Se olharmos para o resultado Parece uma cena tipo É Ui Ah Resultado mesmo Fatela Mas se olharmos para o jogo Em si Amigos O que é que eu só podia fazer Está a perder por 3-1 Consigo o 3-1 A equipa está por cima Não sei o que Vamos tentar o que Marcar o 3-2 E depois logo se vê o que é que vem Correu mal Devei mais dois golos Acontece O futebol é mesmo assim Está feito Eliminados da Taça de Portugal Com o Meróvito Se calharmos logo o Benfica O Porto perdeu Com o Nardim e Cole Sério Oh my god O Porto também já foi O Porto também já foi Olha aqui A A situação Está feito Bom Viga Não dá Isto é um relatório Acerca de relação De seus jogadores É triste Mas o bom jogador Está destinado a ser Alvo de faltas Arcas é um alvo De marcação Portada Desagressiva Mas está a trabalhar Para ter marcado A falta Nessas situações Boa Pois Também tem a ver Às vezes Os jogadores Terem aquela experiência E de aqueles toques físicos Cavar faltas Está a Taça Portuguesa Fomos homenados Agora Mais um jogo seco Ou pode Não sei o que Se eles irá jogar Posteriormente Cato De Luna Fez uma proposta Por Georgia Frozen De Calça Fez uma proposta Por Georgia Nosso guarda-redes Nosso médico de direito Já tenho Tudo na cabeça Já decorei Praticamente o plantel Todo Se não todo Este foi promovido Mas ainda não está Na equipa Eu promovi este O Naway Um defesa central Que estava Nas jovens promessas Eu vou vos mostrar Olha aqui amigos Estados jogadores Não é isto Estão de equipa Camadas jovens Estão aqui amigos Olha aqui que eu vim buscar O Naway Que é 61 do overall Dentro de defesa central Com 20 anos 1.87 Parece ser um jogador Interessante E com capacidade De progressão Qual que é que temos aqui Temos aqui este Este Artman Provavelmente também O vou chamar Já é um overall De 67 Tem apenas também 20 anos Não sei Provavelmente também O vou chamar Já para a equipa Temos aqui este Medio ofensivo Pode ser interessante Com 20 anos Temos aqui este Com 17 Não sei amigos Temos aqui Jogadores interessantes Das camadas jovens Que não nos custam Muito dinheiro Ou pô-los na equipa Entretanto Tivemos aqui Propostas Nós vamos continuando A receber propostas Ao longo da época Por Os nossos jogadores Temos aqui propostas Temos aqui uma proposta De 4 milhões Pelo Georgia Sério? Ele tem valor De mercado A 3 milhões Ele oferece um ordenado De 278 mil Ok Ele é a nossa defesa Direita É aquela defesa Que não é muito rápida Aliás Ela é lenta Mas é bom Fisicamente E defensivamente Estão a ver aqui As estatísticas dele 19 anos Também Não é por acaso Que eles estão a dar Este dinheiro Catedral Luna Não sei qual é a equipa Foi receber uma proposta De transferência O jogador ainda está Em desenvolvimento Pensa bem Antes de responder A questão A proposta Ok Nós temos aqui Ajustar Condições Podemos aumentar O valor da transferência É que as probabilidades São 57% E temos que ter um jogador De troca Do plantel Da equipa Que nos fez a proposta Por exemplo Temos aqui os jogadores Que são interessantes Ele vai levar Um defesa direito De 19 anos Nesse 72 Mas que é muito lento Aí tem o Rinaldo Olha Na equipa dele Isto é uma equipa De onde? Italiana É essa de Italiana Provavelmente vocês já sabem Qual é esta equipa Vocês é que não sabem Mas não interessa O que é que temos aqui Jogadores novos Que 23 anos A defesa central Jomber 23 anos Overall 70 Muito bom Muito bom Muito bom Aparece Não? Não sei Deixa eu ver aqui Amigos O que é que temos aqui mais Jogadores com perfeição Para o futuro Italiano com 19 anos 20 anos Rosina 31 anos Capuana A defesa esquerda Eu não sei Não sei Não sei Não está aqui Acho que nenhum jogador Assim Por aí Além Um jogador Assim mesmo Muito bom Com uma idade Este 23 anos Tocar num jogador De 23 anos Ou da S32 Não tem valor Do mercado Quanto? Qual valor do mercado? Um milhão Não Não quero Não quero Não quero Não vou aceitar Para já Pelo menos No final de época Logo se vê Então digam aí nos comentários O que é que acham Que eu devo fazer melhor As pessoas não vão me meter já Vou ver os comentários E depois fazer Temos aqui também Uma proposta feita pelo Schipper Que é o nosso médio direito Um dos médios direitos Que entram com regularidade na equipa A ajustar condições Deixa eu ver aqui A meta 77 Os jogadores É uma equipa friquinha Prontione e Calcius Aqui são equipas italianas Que estão de volta Aqui os nossos jogadores Temos aqui uma proposta Também pelo nosso Segundo guarda-redes O Jadler Tem por 220 São jogadores com pouco mercado Apesar disso São jogadores de 9 22 anos Vocês não vão aceitar nada Vejam aí Analisem vocês Digam às suas Depois o que é que Acharam Temos aqui o que? Os jogadores aqui Com o Olheiro encontrou Um avançado 19 anos do Grêmio 69 do Alvarado Temos aqui o Pará 20 anos Já jogador para quê? Para 2 milhões Haha Está bem, está bem Não temos ninguém para isso Né amigos? Está feito mais um episódio Ficou a derrota Da Taça de Portugal Amigos, um derby O Silvio trouxe um gameplay Moto Estrela Não é fácil Vocês já viram Que as equipas mais fracas São mesmo mais fracas E as equipas mais fortes São mesmo mais fortes E nota-se bastante nisso Principalmente a jogar num modo Que é difícil Mas o Silvio se espera Espero uma época difícil Estamos ali em oitavo lugar Que vocês podem ver Espero uma época difícil Mas que no futuro Vamos tirar Uma boa colheita Dos frutos Que estamos a semear Ok amigos? Espero que tenham gostado Mais um episódio Foi possível Obrigado a todos Deixem aquele likezão É muito importante Que vocês deixem o apoio Vamos tentar chegar A uns 700 likes Neste vídeo Eu sei que nós conseguimos Porque isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima Fui Tchau 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 Tchau